Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês, onde quer que estejam, nesse momento. Porque Deus não tem limite. Ele não tem limite para chegar a todas as pessoas, especialmente aos aflitos. Ele ama tanto você que está aflito, você que está vivendo num desespero dentro da sua casa. Porque a sua casa, supostamente, era para ser o lugar mais pacífico, não é? O lugar mais sossegado, porque todos os membros da sua família são da sua família, são íntimos de você. Mas não, infelizmente, o que tem acontecido é justamente o oposto. Dentro de casa, às vezes, se transforma o maior inferno da vida das pessoas. Então, eu queria que você escutasse essa Palavra de Deus para você. Olha só, essa é uma profecia para aqueles que estão gemendo, que estão abatidos, que já não aguentam mais. Por favor, preste atenção nela. Deus fala assim, através do profeta Isaías. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Deus abita no alto e santo lugar, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quer dizer, Deus habita no alto e santo lugar, mas também habita com o contrito e abatido de espírito. Com o humilde, com o sofredor, com o que está gemendo. E por que que, vem a pergunta, por que que Deus habita comigo nesse momento, eu estou sofrendo, gemendo? Por que que Ele não resolve o meu problema? Por que, hein? Preste atenção. Deus não faz nada na Terra sem a participação do ser humano. Então, para que Ele possa se realizar aqui embaixo na Terra, Ele precisa do ser humano. Para que Ele possa realizar os seus grandes feitos, manifestar a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, o seu poder imensurável. Para que isso se proceda, é preciso que o ser humano o invoque. Então, Ele está aí com você agora, nesse momento. Ele está justamente aí junto de você. Mas, Ele só vai se manifestar na sua vida se você o invocá-lo. Então, é preciso que haja essa inteligência, essa fé consciente, essa fé inteligente. Deus é Deus e Ele não faz mágicas, Ele manifesta a grandeza dEle, o poder dEle na vida, mas daqueles que o invocam. Daqueles que o invocam. Sabe o que aconteceu na época de Jesus? Jesus passava no meio de multidões, muitos doentes, muitos enfermos, mas somente quando alguém o invocava, Ele atendia. É assim que funciona. É preciso você manifestar, esboçar uma fé para que, então, Ele possa manifestar-se na sua vida. Não importa o grau de sofrimento, de dor, de pecado, de injustiça que você tem cometido, não importa se você merece ou não merece. Desde o momento em que você o invoca, Ele diz, oh, meu Deus, eu não te conheço. Você pode invocá-lo do jeito que você sabe. Eu não te conheço, mas eu sei que o Senhor existe. Então, tem misericórdia de mim. Só isso é suficiente para Ele entrar em ação na sua vida. Daqui a pouquinho, nós vamos ter a oração. E o bispo Júlio Freitas estará aclamando a Deus, suplicando-o por você, junto com o copo com água. Você deve preparar o copo com água e deixar junto no seu televisor, para que, então, logo após a oração, você possa beber dessa água. Mas, antes disso, nós queremos mostrar como que Deus consegue restaurar, libertar, ouvir o clamor de uma pessoa. Presta atenção, que chega ao ponto, que chega ao ponto de usar uma página da Bíblia Sagrada para fazer um canudinho e cheirar a cocaína. Você já imaginou isso? Como é que Deus pode ouvir uma pessoa assim? Pois é. Essa é a grandeza, a misericórdia de Deus. Vamos assistir, então, o testemunho desse rapaz, que é interessante você ouvir e prestar bastante atenção, porque ele dá a dica de como você alcança a grandeza de Deus sem merecer. Vamos assistir. Eu ia para dentro de um cemitério usar droga. Meu nome é Geraldo Francisco. Eu, aos 20 anos, aproximadamente, tinha uma vida próxima, uma vida boa. Eu era um jovem que comecei a trabalhar muito cedo. Foi onde eu conheci alguns amigos e, através desses amigos, eu conheci o mundo das drogas. E, a partir daí, foi destruição total, porque eu comecei do nada com a maconha, fumando ali. Daqui a pouco, eu já conheci a cocaína, mergulhei na cocaína. Então, eu passei a usar muita droga. E comecei a ter que... tudo que eu tinha, eu comecei a perder por conta das drogas. O perder para as drogas foi praticamente tudo, porque carro eu perdi para as drogas. A casa que eu tinha, eu perdi para as drogas. Até mesmo os eletrodomésticos que tinha dentro da minha casa, eu vendia. Ia vendendo a cada dia, eu ia vendendo alguma coisa para suprir o desejo do vício. Então, e, acima de tudo, o que a gente perde junto com isso é dignidade mesmo. Já não tenho coragem nem de olhar direito para a família, porque, na época, eu não era casado ainda. Mas, os meus irmãos, eu via a aflição deles de me ver naquela situação, eu que outrora trabalhava, tinha uma vida boa. Era até um orgulho para eles. E passei a envergonhá-los, entendeu? Em todos os sentidos, porque eu andava com criminosos, com traficantes, entendeu? Então, assim, eu não era simplesmente um usuário de droga. Eu fazia pequenos furtos para suprir também os desejos do vício, né? E foi assim que eu continuei por vários anos da minha vida, perdendo tudo, chegando um dia de não ter nem mesmo o que comer dentro de casa. Então, eu acabava usando droga a todo momento porque não tinha nada para comer. Então, o que eu tinha, às vezes, tinha algum dinheiro, eu preferia comprar droga do que comida, né? Aí, eu quis partir para o crack, uma droga mais pesada, mas, assim, letal, né? Porque eu fui degradando aos poucos. Em pouco tempo, usando droga, você já sente teu corpo debilitado, você já não se cuida mais. Crack mesmo, ele é destrutivo. Foi aonde eu... E, assim, acho que vale a pena mencionar, os lugares que eu usava crack, em que o próprio diabo me levava a fazer aquilo, era dentro do cemitério. Eu podia muito bem pegar aquela droga e usar em qualquer lugar, mas não, eu ia para dentro de um cemitério usar droga. E não bastava ser dentro do cemitério. Era um lugar dentro do cemitério, um lugar onde as pessoas que trabalham ali no cemitério, eles recolhem aqueles restos mortais de dentro da cova, como restos de caixão, roupa, cabelo, até mesmo ossos do ser humano, e jogam em um determinado local, para depois alguém vir e recolher. E era ali que eu gostava de ficar. Um cheiro insuportável. Em cima, assim, tinha umas torres, tinha até urubus ali em cima, então era um lugar terrível, mas era ali que eu gostava de ficar para usar o crack. Então, não tinha mais jeito para mim, aos olhos humanos e até na minha concepção. Tanto que cheguei a fumar na Folha da Bíblia. Em arrancar uma Folha da Bíblia, eu e um colega meu, e nós fumamos um baseado de maconha bolado, feito com uma Folha da Bíblia. A minha chegada à Igreja Universal foi através de um convite. Havia uma senhora, ela sempre estava evangelizando a gente, né? Então, ela assim, ela andava com um caderninho, uma evangelista da igreja, ela andava com um caderninho, e sempre que chegava ali na roda, às vezes a gente estava fumando, tudo, ela pedia para que nós colocássemos o nome ali, para ela estar orando, para ela estar levando na igreja. E a gente fazia, colocava o nome lá, mas não gostava muito dela estar ali, por conta de a gente tinha respeito por ela. E é onde a gente está usando, muita fumaça de maconha, tudo. Mas ela falava, não, não se importa comigo, eu só quero que vocês coloquem o nome de vocês aqui para me estar orando. E foi ela de tanta insistência, sabe? Me trazendo comida, tudo, cuidando, zelando, que ela fez o convite. Falou, vamos comigo na Igreja Universal. Lá é assim, assim. Eu falei, ah, não tenho nada a perder mesmo, vamos, né? E assisti àquela reunião, tinha preconceito, sim, contra a igreja, né? Mas ali você já entra, não tem um centavo, não tem nada para ninguém roubar, mas você já acha que alguém vai te roubar. Aí ficava, fiquei, assisti toda a reunião, gostei e eu comecei a ir aos domingos, de quarta-feira, de sexta-feira. Pouco tempo, quando eu me vi, assim, pouquíssimo tempo, eu que era viciado em todo tipo de droga, inclusive o crack, que para a sociedade não tem jeito, para o pessoal da saúde também não tem jeito, eu me libertei totalmente daquilo. Quando eu me percebi, eu estava liberto, falei, meu Deus, e comecei a entender tudo, né? Da palavra de Deus. Mas há necessidade do batismo. Então, assim, eu precisava, mesmo sabendo que Deus já tinha me alcançado, eu me arrependi de tudo aquilo, das drogas, das criminalidades, pessoas que eu podia ter ajudado, pessoas que até morreram, entendeu? Que eu podia ter feito algo, de repente, para evitar, para avisar, algo do tipo, e eu não pude. Então, houve a necessidade de eu me arrepender por completo e descer as águas do santo batismo. E ali, quando eu levantei, foi, de fato, uma nova criatura, uma nova pessoa. E dali em diante, tudo fluiu, né? Tudo fluiu. Foi aonde, né, ouvindo falar do Espírito Santo. E, assim, eu vejo o Espírito Santo como a única oportunidade da pessoa não retroceder. Não retroceder. Então, eu pensei, eu falei, não, então, assim, eu preciso, tudo bem, eu estou liberto, já me batizei, só que se eu não tiver o Espírito Santo, eu corro, todos os dias, eu corro o risco de voltar para esse mundo de novo, ou de algo me alcançar, e eu perder tudo isso de novo. Então, foi aonde, ouvindo do Espírito Santo, também passei a ler o livro do Bispo Macedo, né, sobre o Espírito Santo, né? Eu vou colocar toda a força para receber o Espírito Santo. Foi aonde veio um jejum de Daniel. Eu ouvi a palavra amiga do Bispo Macedo, é, jejuar, orar, meditar, enfim, tudo, o passo a passo. E acrescentar algo a mais, né, o jejum, é, para a gente fazer jejum, e se tivesse algo que a gente tivesse que negar, a gente fizesse. Aí foi aonde eu mergulhei de cabeça, mas eu vivi. Naquele jejum, eu vivi mesmo, assistia, ouvia a palavra amiga do Bispo Macedo, em tudo quanto é lugar. Era, reprisava, onze da noite, de meio-dia, de manhã, e ouvia os testemunhos, né? Então, eu sentia esse desejo de ter o Espírito Santo, e assim, eu, ouvindo a palavra amiga do Bispo Macedo, vindo de manhã cedo, para o trabalho, então, assim, eu já tinha ouvido à noite, né, às onze horas, não aconteceu nada. Mas eu não desisti. Quando foi, num dia seguinte, vim trabalhar, e eu estava vindo ali dentro do ônibus, com fone de ouvido, ouvindo a palavra amiga, estava sentado no ônibus, né, e comecei a buscar. Daqui a pouco, eu, era como se estivesse só eu dentro daquele ônibus ali. veio uma presença tão maravilhosa na minha vida, né? Uma presença de Deus, assim, muito forte, porque... E, assim, um gozo na alma tão grande, um gozo na alma, assim, que é algo maravilhoso, é indescritível, você não consegue descrever aquilo naquele momento. Então, assim, eu desci, desci antes mesmo do trajeto onde eu tinha que ir, né? Desci e saí ali na rua. Na rua mesmo ali, eu ia glorificando, exaltando a Deus, e o Espírito Santo veio. E ali, sabe, com aquelas palavras, eu falei, não, eu fui batizado com o Espírito Santo, como pode? É isso, então, é maravilhoso. E ali, foi um dia tremendo, um dia que não tem como falar do recebimento do Espírito Santo, e não aconteceu isso aqui, ó, as lágrimas descer, porque é algo maravilhoso, é algo indescritível, é algo que só quem tem pode narrar, e os frutos, né? Porque não é simplesmente aquele dia, é o que aconteceu após aquele dia. Eu me tornei uma nova criatura de verdade, um homem de Deus, um homem que casei, sou pai, então hoje eu sou um bom esposo, um bom pai, a minha vida mudou em todos os sentidos, aonde eu estou, eu quero falar de Jesus, eu, se chega uma pessoa na igreja, eu quero me aproximar, eu passo o meu testemunho para ela, se eu ver que ela tem problema com vício, eu me achego e falo como que eu era antes, que tem jeito para ela, as pessoas que me conhecem, que me veem, conhecem, sabem que o antes e o depois. Cheguei aqui em meio à dor erguei o teu altar com lágrimas, Senhor debaixo de chuva no frio e no calor Foi assim que eu cheguei em tua presença Nas madrugadas de noite ou de manhã Venci ao meu cansaço buscando forças no Senhor Venci ao meu derrotei as minhas dúvidas E a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas Deus, eu quero força Deus, eu quero pão Vem e me sustenta Responde agora minha oração Deus, eu quero força Deus, eu quero pão Vem e me sustenta Responde agora minha oração Nas madrugadas de noite ou de manhã Venci ao meu cansaço buscando forças no Senhor Venci o medo Derrotei as minhas dúvidas E a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas E a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas Deus, eu quero força Deus, eu quero pão Vem e me sustenta Responde agora minha oração Deus, eu quero força Deus, eu quero força Deus, eu quero pão Vem e me sustenta Responde agora minha oração Responde agora minha oração Responde agora minha oração Uma palavra E pessoas se desesperam Ações despencam Relacionamentos se destroem Tudo por causa de uma palavra A maioria não se dá conta de que há espírito em cada palavra E infelizmente estão se destruindo por permitir qualquer uma se instalar no seu interior Porém uma palavra pode mudar toda a sua vida Porque a palavra de Deus tem espírito Quando você lê a Bíblia o espírito da palavra entra na sua mente e faz gerar a fé inteligente Participe da Escola da Fé inteligente e permita que esta palavra transforme a sua mente e as suas atitudes nesta quarta-feira às 10 15 e com o Bispo Macedo às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Traga sua Bíblia Uma palavra é capaz de destruir todo o castelo que a pessoa ergueu durante toda a sua vida mas também com uma palavra é capaz de reconstruir tudo aquilo que se perdeu Então você que está me assistindo nesse momento e que está no desespero no caos venha participar dessa palavra a palavra de Deus ele disse habito no alto e santo lugar mas eu habito também com o conflito e abatido de espírito abatido de espírito Deus habita com você para vivificá-lo aí agora uma palavra daqui a pouquinho a oração daqui a pouquinho nesse momento nós vamos fazer a oração tá bom vamos a uma chamadinha e voltaremos já eu queria neste momento orar por você especialmente você que está sofrendo desesperado você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço Deus se encontra aí com você que está sofrendo gemendo você que está aí se sentindo a pior das criaturas você está aí bebendo você está aí usando drogas você perdeu o seu casamento você está pensando não tem mais sentido na minha vida se meu marido me deixou por outra mulher não faz mais sentido eu viver está sendo assim a sua vida você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida nós vamos mostrar para você não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo e é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo quando eu fui sair da sala para laçar a corda minha mãe estava dormindo eu sem querer liguei o programa da televisão e estava passando o programa da igreja e tinha um testemunho falando o rapaz estava na mesma situação que eu aquele dia eu vi a luz no fim do túnel eu vi Deus pegando eu pela mão e falando filho eu vou mudar sua vida agora imagine se essa programação não existisse só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida paz e socorro aos aflitos e desesperados a sua contribuição é por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda desde a época de Jesus ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior o que vos digo em trevas dizei-o em luz e o que escutais ao ouvido proclamai-o sobre os telhados seja livre aqui onde você está seja livre desse pranto seja curado da sua infelidade desse espírito de opressão de desespero seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer você pode doar através do site universal.org barra doar pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas pelo pix usando a chave doar arroba universal.org pelo aplicativo da universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet por sms enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453 todas essas informações estão no site universal.org barra doar pois é meus caros quando nós falamos quando nós anunciamos quando nós pregamos quando nós ensinamos a palavra de Deus através desse veículo que você está alcançando agora nesse momento nós estamos pregando o evangelho nós estamos profetizando aquilo que Deus prometeu que faria e a fé inteligente que surge da palavra dele faz a gente crer que as coisas vão terminar que há uma luz no final do tudo que há uma chance para você independentemente se você merece ou não desde que você abra o seu coração ou você esboce uma fé na palavra de Deus na palavra dele você responde e corresponde a palavra dele então a palavra dele traz a vida que você precisa e é o caso dessa criatura que também foi salva por uma palavra e você que quer você diz assim eu gostaria de pregar o evangelho mas eu já tenho uma certa idade eu não tenho a mesma força ou vigor que eu tinha no passado mas de repente você pode sustentar um missionário uma missionária você pode sustentar uma obreira um obreiro que prega veja o caso desse rapaz que nós vimos o Geraldo que fumava cocaína crack etc dentro do cemitério uma senhora uma senhorinha ia lá com um caderninho e uma caneta e tomava nota do nome ou dos nomes das pessoas que estavam ali para orar então ela fez o trabalho dela ela apresentava a Deus diariamente os pedidos as súplicas suas súplicas em favor daqueles nomes isso é uma contribuição para o reino de Deus mas também quando você nos ajuda quando você envolve uma oferta especial para que se prega o evangelho através do rádio da televisão da internet ou mesmo nos cultos públicos todo santo dia pela manhã tarde à noite pela madrugada 24 horas por dia o trabalho da igreja do reino da igreja universal do reino de Deus segue para salvar os que creem na palavra de Deus você poderia fazer parte desse grupo de pessoas que nos ajudam a manter essa programação no ar se você puder nos ajudar aí estão as dicas se você pode nos ajudar mas não quer nos ajudar não tem problema não tem problema porque Deus vai levantar outros para nos ajudar não tenha dúvida não vai faltar quem nos ajude ajudar aqueles que precisam ajudar nós vamos então agora assistir o testemunho dessa jovem que pela palavra de Deus conheceu também o Espírito Santo e a vida dela mudou vamos assistir meu nome é Silvia Marques tenho 39 anos sou graduada em estética os meus pais tinham um casamento conturbado tinham muitas brigas e a minha mãe por sofrimento ela procurou ajuda na casa de encostos então eu descobri esse mundo com 13 anos e lá eu provei a bebida eu provei o cigarro achava aquilo ali muito interessante como que eles sabiam da minha vida como que eles sabiam o que eu pensava e aí eu comecei a desenvolver como filha de santo e trabalhava nas linhas de umbanda candomblé e eu manifestava com os espíritos dava consulta dava passe e eles prometiam que a minha vida ia mudar a minha mãe chegou a falecer com 16 anos quando eu estava com 16 anos e ela infartou e ali eu fiquei perdida eu fiquei procurando felicidade em coisas em pessoas e ela e ela faleceu e um dia do dia pra noite eu não tinha mais a minha família porque o meu pai ele casou me abandonou me abandonou e eu fiquei sem os meus pais e aí eu fui morar com a minha avó eu estudava no período da noite e trabalhava durante o dia e o mais engraçado que a minha vida era tão derrotada que eu não tinha dinheiro pra comprar roupa mas eu tinha dinheiro pra comprar a bebida da entidade que eu servia eles pediam a melhor bebida tinha que ser a melhor marca de cigarro a roupa deles tinha que ser a mais bonita a mais cara o perfume era mais caro eu andava com um corpo na rua mas a minha mente ela tava sempre vazia tava sempre me sentindo deprimida triste a noite quando eu deitava eu não conseguia dormir eu via vultos eu escutava vozes as vozes na minha cabeça dizia pra eu me matar que eu não tinha mais jeito que eu não queria ser feliz que eu nunca ia encontrar um marido que me fizesse feliz da mesma forma que eu não havia presenciado um casamento feliz dos meus pais eu achava também que eu não ia ser feliz e nessa época me envolvi com homens casados homens que tinham que eram noivos que tinham outras namoradas e eu achava que eu ia ser sempre assim sempre me sentindo a inferior e ao passar desse tempo eu conheci o meu esposo atual esposo na época a gente namorava eu fui morar com ele e a gente não tinha estrutura nenhuma eu engravidei da minha filha e a gente só brigava de manhã da tarde da noite eu chegava do serviço e a gente brigava muito e nessa época eu fazia trabalhos pra ele melhorar só que cada trabalho que o encosto mandava eu fazer o que ele pedia eu ia meia noite em cruzeiro em cemitério no mar eu levava as oferendas quanto mais eu fazia mais o meu marido piorava até o ponto dele me agredir fisicamente e num desses entendimentos nós estávamos andando de moto e veio uma voz na minha cabeça e falou assim tira sua vida pula agora acaba com esse sofrimento agora e eu ouvi essa voz e pulei da moto quando eu caí da moto eu achei que eu tinha morrido não eu tinha quebrado meu tornozelo e aí aquele momento ali eu me vi no fundo do poço eu falei agora não tem mais jeito nem pra tirar minha vida eu consigo o meu marido recebeu um convite pra ir até a igreja e eu não fiquei sabendo desse convite ele estava indo sem me comentar e aquilo me chamou atenção e eu perguntei pra ele aí ele falou ah eu estou indo na igreja universal aí eu ria falei não posso ir em qualquer igreja mas a única igreja que eu não vou colocar os meus pés nunca vai ser na igreja universal eu falei pra ele assim um dia eu vou nessa igreja pra ver se tudo isso que você fala é verdade porque eu vou ir com as minhas guias vou ir com a minha segurança e eu vou ir nesse dia que se falou que o pastor faz a reunião que as pessoas manifestam com os espíritos porque eu não vou incorporar lá porque a entidade que eu sirvo é mais do que esse teu Deus e aí um dia eu falei pra ele você me leva nessa igreja hoje que eu vou ir lá conhecer e eu vou mostrar pra você que tudo isso é uma mentira que não existe as pessoas são pagas as pessoas recebem pra estar fingindo que estão incorporadas com a entidade e eu cheguei e era uma igreja grande tinha em torno mais ou menos de mil pessoas embaixo do altar a hora que o pastor chamou lá na frente ele não conhecia aquele pastor ele não sabia nada da minha vida e tudo aquilo que ele estava pregando é como se alguém tivesse contado pra ele tudo que eu estava passando e aí ele pediu você que está sofrendo você que está com problema no seu casamento você que está com depressão vem aqui na frente receber essa oração todo o mal todo aquele peso que eu tinha aquela angústia que eu tinha aquele sofrimento que eu tinha em uma oração eu estava completamente diferente leve eu não estava mais com aquele sofrimento eu dormi sem chorar eu dormi aquela noite sem sentir sem sentir aquele aquele peso eu não conseguia dormir então eu falei nossa esse Deus existe mesmo porque eu tentei tanto no mundo espiritual eu fiz tanta coisa e isso não tinha acontecido comigo o mais importante disso foi a minha decisão em escolher o caminho de Deus e entender que eu não precisava daqueles espíritos eu não precisava do cigarro eu não precisava da bebida para estar feliz eu precisava sim em ter aquele Deus dentro de mim porque eu já tinha me libertado do orgulho da raiva do meu sentimento das amizades e eu tinha eu tinha perdoado minha vida eu tinha perdoado da minha alma naquele momento assim eu senti um gozo na minha alma eu senti uma alegria uma alegria uma alegria uma alegria uma vontade de sair falando que eu tinha o Espírito Santo que Deus estava dentro de mim que aquela tristeza que aquele vazio tinha ido embora e que nunca mais eu ia ser infeliz e que aquele aquela aquela alegria aquele choro não era choro de tristeza era um choro era um choro de de uma alegria que eu não tinha sentido na minha vida e aquilo ali foi ardendo dentro dentro de mim foi ardendo foi foi uma certeza tão grande tão grande tão grande tão grande que eu saí dali sorrindo eu queria abraçar todo mundo eu queria falar pra todo mundo da minha família eu queria ligar pra todo mundo pra falar como é maravilhoso o teu Espírito Santo que existe sim existe sim uma resposta pra felicidade que pode sim ter um casamento feliz que eu posso sim ser feliz profissionalmente que eu posso sim ter a felicidade mesmo que hoje eu não tenho mais a minha mãe mesmo que o meu pai hoje ele já é falecido mas na época ele casou novamente então Deus ele completou tudo que eu mais precisava nesse momento e eu entendi que eu podia sim ter uma profissão que eu podia sim trabalhar pra mim e Deus me deu força e mesmo com uma filha pequena eu fui lá eu fiz uma graduação eu estudei eu me profissionalizei e não encontrei dificuldades porque eu tinha o mais importante que é o Espírito Santo e a fé então a fé me conduziu a estudar me profissionalizar Deus me dá força Deus me dá sabedoria e ele é o sustento da minha vida se não fosse a igreja hoje eu estava morta se não fosse a igreja eu teria tentado mais um suicídio então eu consegui entender que o que a gente mais precisa nesse mundo é o Espírito Santo que sem ele a gente não é nada uma palavra e pessoas se desesperam ações despencam relacionamentos se destroem tudo por causa de uma palavra a maioria não se dá conta de que há Espírito em cada palavra e infelizmente estão se destruindo por permitir qualquer uma se instalar no seu interior porém uma palavra pode mudar toda a sua vida porque a palavra de Deus tem Espírito quando você lê a Bíblia o Espírito da palavra entra na sua mente e faz gerar a fé inteligente participe da Escola da Fé Inteligente e permita que esta palavra transforme a sua mente e as suas atitudes nesta quarta-feira às 10 15 e com o Bispo Macedo às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 605 Brás traga sua Bíblia meu nome é Denilson tenho 39 anos o meu preconceito com a Igreja Universal começou a partir do momento que eu vi uma matéria e nessa matéria havia algumas pessoas que hoje eu tenho conhecimento que eram pastores com um saco na mão e isso repercutiu muito e as pessoas falavam que aquele saco era dinheiro então a partir desse momento eu comecei a acreditar que a Igreja Universal era um ponto de arrecadação de dinheiro e todos os colegas que conversavam comigo com respeito eu começava a dar crédito e concordava com todas as pessoas que estavam falando que ali eles tiravam o dinheiro do pobre que a pessoa que entrasse naquele local que seria a Igreja ele ia ter uma lavagem cerebral ele ia mudar completamente o pensamento dessa pessoa então isso me dava mais raiva ainda com o bicho de uma pessoa que eu não conhecia o que me deixava mais indignado era que eles falavam que se eu fosse naquele lugar eles iam arrancar tudo o que eu tinha ele ia tirar todo o meu dinheiro era como se fosse um vírus eles contagiavam e eu ia passando para outras pessoas e às vezes as pessoas até umas se assustavam e muitas concordavam com aquilo que eu falava então essas pessoas me inflamavam e eu inflamava outras pessoas com respeito à Igreja com esse preconceito que eu tinha daquele local e nesse período a minha vida era praticamente destruída eu não tinha sucesso em nada que eu fazia eu era uma pessoa que eu tinha problemas sentimentais eu era uma pessoa depressiva e nesse período a minha mãe ela já vinha frequentando a Igreja Universal e todas as vezes que ela apontava na porta de casa eu perguntava para ela deixou o dinheiro como a cedo e se porventura faltasse alguma coisa naquele tempo dentro de casa eu culpava sempre a minha mãe que ela tinha deixado o dinheiro na Igreja e eu criticava muito ela só que um ponto interessante que me chamou a atenção foi que ela teve um problema de saúde então a minha mãe ela ficou debilitada e ela frequentando e ouvindo algumas pessoas da Igreja chegando até a nossa casa eu vi que chegou em um determinado tempo aquele quadro que ela estava passando mudou a situação dela mudou a saúde dela foi restaurada e ela não ficou com sequela nenhuma então isso me chamou a atenção isso que me chamou a atenção e foi quando ela me fez um convite esse convite que ela me fez eu fui com um ar de crítica de criticar o local que eu ia frequentar eu cheguei lá triste quando eu saí eu saí completamente diferente e isso me veio a pensar como que pode como as pessoas falam que um homem com todo o respeito que eu tenho o bispo Macedo tão franzino enganar aquelas pessoas porque enganar uma, duas é fácil mas 3 mil pessoas naquele local e um ponto também que eu fiquei assim muito foi muito interessante pra mim foi quando o bispo subiu no altar e ninguém dava uma palavra e ouvia e aquelas palavras dele eram palavras de vida e ele falava que se a gente não mudasse o nosso interior dentro você poderia ter um corpo ser bonito mas se esse interior seu não mudasse seria como um vaso vazio oco sem nada e justamente o que ele estava falando diante do altar era o que estava acontecendo comigo uma pessoa vazia uma pessoa que não tinha alegria uma pessoa que não tinha paz uma pessoa depressiva então tudo aquilo que ele estava falando parecia que ele me conhecia e tudo aquilo que era falado diante do altar eu comecei a levar risca eu comecei a obedecer a obedecer de uma forma que tudo que era pregado que ela falava que me orientava eu anotava e quando eu chegava em casa eu fazia de tudo pra levar tudo que eu aprendi aqueles ensinamentos eu colocar em prática e nisso foi me trazendo o desejo de conhecer esse Deus eu não sabia o que era o que era o Espírito Santo mas a minha vontade o meu desejo de conhecer era maior então eu cheguei diante do altar e eu falava pra Deus meu Deus se o que o pastor ele está pregando é real que esse Espírito se aposta de mim que esse que essa vontade que ele tem que esse Espírito venha até a minha vida que isso aconteça hoje assim parece que diante daquele altar não tinha ninguém era só eu e Deus Deus e eu então eu não via as pessoas e tinha muitas pessoas eu não via aquelas pessoas eu só estava ali pra mim era só eu e Deus era o momento que eu estava me despojando me entregando diante daquele altar era como se eu tivesse deixado uma veste suja um peso e levantasse limpo daquele lugar era assim algo interior não era que não era minhas vestes que eu estava vestindo material mas sim o interior o meu interior quando eu levantaria eu já me sentia uma pessoa completamente diferente então foi a partir desse momento que a minha vida começou a florir a minha vida começou a mudar eu era uma pessoa que eu não pensava no meu futuro eu não pensava então assim eu fui criando o próprio Espírito Santo me deu ideias eu fui criando algumas ideias para mim para mim trabalhar eu comecei trabalhando em um local depois eu tive uma ideia de eu montar o meu próprio negócio eu nunca imaginava que eu ia encontrar uma mulher de Deus na minha vida então hoje eu sou um homem casado hoje graças a Deus eu moro bem eu como bem e tudo isso graças àquela reunião e o recebimento do Espírito Santo a Igreja Universal para mim ela foi um pivô na minha vida porque ela despertou dentro de mim a fé verdadeira a fé sincera uma fé que estava morta mas hoje essa fé ela se abrazou que ela estava apagada e foi através dessa fé que houve uma mudança completa e total na minha vida ao contrário do que eu ouvi outrora no passado que aqui as pessoas vieram me roubar eu cheguei aqui sem nada naquela reunião eu não tinha um real no bolso mas esse preconceito para mim acabou e eu reconheço que hoje a Igreja Universal é uma instituição é uma faculdade é uma mãe para mim porque o que muitas pessoas os que muitas palestras aí fora não ensinam eu aprendi aqui na Igreja Universal pois é minha amiga e meu amigo você pode comprovar isso nesta quarta-feira às oito da noite eu estarei junto com vocês aqui falando aquilo que Deus colocar no nosso na nossa mente no nosso intelecto nós vamos transferir para você aquilo que Deus nos tem dado esse é o trabalho que nós temos feito ao longo desses cinquenta e sete anos de vida cinquenta e sete anos servindo ao Senhor e você é o nosso convidado aqui no Templo de Salomão nesta quarta-feira às oito da noite nós teremos reunião às dez da manhã também às três da tarde mas se você puder vir à noite obviamente você vai ficar mais tranquilo porque a reunião começa às oito em ponto e aí a gente tem eu diria a noite toda a vontade para buscar e receber a presença de Deus não se esqueça Deus disse eu habito no alto e santo lugar mas eu habito também com o contrito e abatido de espírito imagine quando você vem à casa dele quando você vai diante do altar invocar o seu santíssimo nome imagine minha amiga é como ele falou como o Denilson falou que ele realmente mudou por dentro e veio a mudar por fora mudou por dentro porque a palavra de Deus se encaixou perfeitamente dentro do seu espírito então nós vamos agora entrar em oração você é nosso convidado para orar você já deve ter o copo com água vamos falar com Deus juntamente com o bispo Júlio vamos unir a nossa fé e falar com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo eleve os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra não deixará que o teu pé vacile o Senhor é quem te guarda não dormirá não dormirá o guarda de Israel pois ele é o teu socorro meu pai meu pai de joelhos eu me coloco diante de ti desde o templo de Salomão para pedir em favor desta pessoa que só pensa na morte ele mal consegue dormir a pessoas que oram comigo agora que ficam acordadas 24 horas por dia só pensando na morte planejando como dar fim a sua própria vida porque na cabeça delas já buscaram já foram a diferentes lugares já fizeram de tudo entre aspas para resolver esse problema para acabar com esse sofrimento e não encontraram saída e agora eu peço a ti como homem de Deus como profeta do Deus vivo coloca a tua mão estenda a tua mão agora toca na cabeça dela na cabeça dele e arranque esse encosto da depressão do suicídio da morte meu amigo aproxime-se do seu televisor do seu computador você que acompanha esta oração pela rádio coloque a mão sobre o seu rádio receptor eu repreendo o encosto da depressão da morte e ordeno que se respire profundo entregue a sua vida ao altíssimo pois foi ele que livrou você da morte você não conseguiu se matar porque Deus ele quer te salvar ele quer te realizar então diga pra ele eu entrego essa vida que eu não quero eu entrego a ti e eu peço revela-te a mim eu quero te conhecer Deus meu pai que esta pessoa neste domingo ao participar da santa ceia entre em aliança contigo se divorciando assim do mal do passado de traumas complexos vícios e seja cheio do teu espírito consagra esta água pois como um ponto de contato eu a declaro abençoada em o nome de Jesus que morreu por nós como ressuscitou também por nós beba meu amigo e tenha uma experiência com Deus aí agora onde você está pois neste domingo você cheirá nós seremos cheios do espírito de Deus meu pai abrace a todos receba a vida desta pessoa que agora se entrega sim que ele seja cheio do teu espírito neste domingo ao pôr do sol aqui no templo de Salomão busque pessoas sinceras que realmente querem te seguir te conhecer te obedecer para que seja um instrumento nas tuas mãos de salvação para a sua família e para esta nação em o nome do Senhor Jesus é o que eu te peço e você que concorda diga amém e graças a Deus A Bíblia é clara o mundo vai acabar um dia mas as escrituras não especificam quando isso acontecerá em vez disso apontam para os sinais esses sinais incluem tragédias violência desamor doenças terremotos em vários lugares rápido aumento do conhecimento entre outros a pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial não podemos afirmar com certeza mas muitos especialistas defendem que após todos os problemas causados pela pandemia em vez de falar em recuperação o que implica um retorno a como as coisas eram deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos que esperam uma oportunidade para colocar em prática outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do apocalipse é o tipo de rede econômica global tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas que poderia viabilizar um governo mundial como agora no século 21 quando você lê no livro do apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca percebe que 50 anos atrás isso seria inimaginável hoje no entanto seria facilmente colocado em prática se vai acontecer logo não sabemos mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas escrituras sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê pois não sabemos o dia e nem a hora porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim será também a vinda do filho do homem não haverá avisos apenas os sinais e quando ouvirem de guerras e revoluções não se assustem porque é necessário que isso aconteça primeiro mas o fim não será logo vão se levantar nação contra nação e reino contra reino e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu Domingo às 18 horas o estudo do apocalipse no templo de Salomão ao pôr do sol na reunião do encontro com o Espírito Santo chegue cedo aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida o Senhor é quem te guarda é a tua sombra direita Ele guarda a tua alma te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre para sempre Música e ele vai ele vai um me em uma De onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra de vida, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra de vida, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.